Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Qual o seu nome completo? Antônio José Basílio. Antônio, o que estava acontecendo na sua vida? Primeiramente eu tinha pesadelos à noite, o Senhor me libertou. E depois de vida eu trabalhar à noite e muitos amigos, companheiros sendo assaltados ali. Eu ficava com síndrome do pânico, porque a todo momento também eu pensava que podia acontecer algo comigo, até mesmo contra a minha vida. E ficava com medo de trabalhar, mas eu coloquei a minha vida na mão do Senhor e disse, não posso temer porque eu sirvo a Deus e confio nele. E eu sempre fui e o Senhor me libertou, tirou esse mal da minha vida. Quanto tempo você ficou com a síndrome do pânico? Passei quase um ano indo para o trabalho com medo, todos os dias. E hoje? Hoje sou liberto, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você.